eu fiquei muito feliz de ter entrado na lista do Ballon d'Or foi a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira então fiquei bem feliz fiquei feliz de ver outros brasileiros também na lista não só o Casimiro como também o Vini Jr que tiveram uma grande temporada e acho que porque também foram os dois times que disputaram a final da Champions e disputaram sua respectiva liga até o final para ser campeão, o Real Madrid acabou sendo a gente não, isso influenciou para que a gente estivesse nessa lista, então estou sempre feliz ter esse reconhecimento e eu acho que ter dois volantes desse nível é sempre bom para a seleção brasileira, para o treinador Tite